Existiu um saxofonista que conseguiu mudar os rumos do jazz tradicional, que conseguiu mudar a forma de se ver o saxofone e de se tocar o jazz. Esse cara foi o Charlie Parker. O Charlie Parker foi alguém que mudou toda aquela estrutura da sua época e a forma de se ver a música, a forma de se tocar o jazz, de se tocar o saxofone. Nesse curso, a gente oferece um estudo onde a gente pratica com você, executa com você as músicas, algumas músicas do Omnibook. O Omnibook é um livro que tem as principais músicas do Charlie Parker. Então a gente toca essas músicas contigo em diferentes andamentos, com as articulações propostas para que você possa entender as nuances, a linguagem e principalmente a concepção do bebop, que foi a linguagem que o Charlie Parker criou. Estudando esse livro, estudando essas músicas, você vai entender essa articulação e vai dar um upgrade na sua improvisação, na criação de frases. Essas frases para outros tons e entender como se aplica as frases de bebop em uma improvisação. Então, te aguardo lá. Entre no nosso site e faça a sua inscrição. Não perde essa oportunidade. Curso de saxofone Omnibook de Charlie Parker. Um abraço, gente. Valeu!